Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, venho-vos falar de Andréa Brantes e Zena Pacheco, que ontem estiveram nos 2 às 10 e Andréa Brantes pediu a Zena em casamento em direto, no programa de Cláudio Ramos e Maria Botânio Muniz. Andréa Brantes e Zena Pacheco conheceram-se no Big Brother, Revolução da TVI, como sabem, e ontem ficaram noivos. Estavam a falar da questão de ela estar grávida ou não, pelos vistos havia rumores disso, e ela disse, quero muito ser mãe, mas ainda não, não estou grávida, esclareceu. Foi aqui que ele fez um pedido de casamento, algo momentâneo, algo de momento, espontâneo, porque o Andréa nem sequer tinha anel. Ele disse assim, vou-me pôr dos bilhos, isto vai ser um pedido ainda não oficial, mas acho que como começámos na TVI e como o pedido de namoro foi feito aqui nesta estação, acho que podia oficializar também. Dizer o quanto gosto de ti e que o nosso amor é verdadeiro. Quero-te agradecer por estares na minha vida, foste a melhor coisa que me aconteceu, eu amo-te profundamente. És a mulher da minha vida e quero-te perguntar se queres casar comigo. Após o sim da Madeirense, o cantor disse, eu ainda não tenho anel, mas vai ser oficializado tal como foi no Big Brother. Tenho de ser tratado com um bocadinho mais de tempo. Vou-vos deixar o vídeo do momento aqui na caixa de descrição para vocês poderem ver o momento em que Zé Abrantes, Zé Abrantes, André Abrantes, pediu a Zena em casamento. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.